Pessoal, vamos fazer a questão 1. Gente, aqui já tá resolvido porque eu tava gravando o vídeo, deu um BO aqui no vídeo, eu tive que regravar a aula, tá? Mas vamos lá, deixa eu explicar. Transforma as medidas de volume em medidas de capacidade. Letra A, é pra mim passar 5 metros cúbicos para litro. Como que eu faço isso, Tisabel? Raciocínio é o seguinte, cada metro cúbico equivale a mil litros, certo? Então, é só você pegar esse número e fazer vezes mil. 5 vezes mil, 5 mil. Por isso que deu 5 mil aqui. Letra B, mesma coisa, 1,5 metro cúbico em litro. É só multiplicar 1,5 vezes mil. Multipliquei, deu 1.500. Aí, por isso que deu 1.500 aqui. Letra C, 0,02 metro cúbico em litro. Pegue 0,02 e multiplique vezes mil. Isso você faz todas as vezes que vocês quiserem passar metro cúbico para litro, tá? Aí, 0,02 vezes mil, já tinha feito a conta aqui, dá 20. Eu coloquei 20 aqui. Letra D, 2,49 metro cúbico para litro. É só multiplicar 2,49 vezes mil, que dá 2.490. Então, deixa eu colocar aqui. Ok. Agora, vamos para a nossa letra E. Deixa Isabel colocar aqui. Na letra E, é pra gente passar 3 centímetros cúbicos para mililitro. Pessoal, raciocine aqui comigo. Cada centímetro cúbico é que vale, ó, 1 centímetro cúbico, sempre ele vale, gente, 1 mililitro. É a mesma coisa. Se eu quero passar centímetro cúbico para mililitro, fica igual. Então, se fica igual, se são 3 centímetros cúbicos para mililitro, então é 3, né, gente? Ok? Então, tá. Deixa eu colocar aqui a resposta. A resposta igual a 3. 3 centímetro cúbico igual a 3 mililitro, ok? Beleza. Vamos lá para a letra F. Letra F, 4,8 centímetro cúbico para mililitro. É a mesma coisa, Isabel. Então, 4,8. A letra G, 1,42 centímetro cúbico para mililitro. É a mesma coisa, Isabel. A gente já sabe. Então, tá. Coloca aí 1,42. Fácil, né, gente? Essa de centímetro cúbico para mililitro é a melhor de todas, né? Não precisa nem fazer conta. A letra H, 9,59 para mililitro. É a mesma coisa, Isabel. 9,59. Eba! Essa carreira aqui foi boa, né, gente? Nem precisou fazer conta. Agora, nós queremos passar 8,4, que é a letra I, né, gente? 8,4 decímetro cúbico para mililitro. Raciocina aqui com a tia Isabel. É, deixa eu colocar aqui letra I, né? Eu não coloquei as outras porque eu não precisou fazer conta. Gente, raciocina comigo. 1 decímetro cúbico, se fosse para passar para litro, seria igual. Decímetro cúbico e litro é tudo igual. Aqui é para passar 8,4 decímetro cúbico para mililitro. Agora, se vocês lembrarem que em um litro nós temos mil mililitros, aí fica fácil de vocês deduzir que basta pegar esse 8,4 e fazer vezes mil. Então, fica assim, ó, 8,4 vezes mil, certo? Que vai dar quanto, pessoal? 8,4 vezes mil. Essa é a letra I, é só vocês pensarem assim, ó. Então, é 8,4 vezes mil, vocês colocam o 84 e acrescentam duas casas de zero. Assim, ó, deixa eu fazer aqui, ó. É, o mil tem três casas de zero, não é? Então, você vai colocar 84, tá? Aqui já tinha uma casa após a vírgula e mais dois zeros. 8.400. Ou então, vocês montam a continha. Quando vocês tiverem dificuldade, que quando eu estudava eu não entendia esses negócios, não, né? Essas táticas, não. Eu fazia a continha mesmo, eu colocava o mil e oito vírgula quatro embaixo e mandava a brasa. Então, aqui dá oito mil e quatrocentos. Certinho, pessoal? Viu como é fácil? J, seis vírgula cinco decímetro por mililitro. Mesmo raciocínio, é só multiplicar. Deixa eu colocar aqui. Você vai multiplicar seis vírgula cinco vezes mil. Mesmo raciocínio. É só você colocar sessenta e cinco e mais duas casas de zero. Quanto que deu? Seis mil e quinhentos. Beleza, beleza. Agora, vamos para a letra K. Como que vai ficar a letra K, gente? É a K mesmo? É. Eu quero passar zero vírgula zero dois decímetro cúbrico em litro. Aí, quanto que vai dar isso aqui? Essa eu vou fazer a continha só para vocês verem, tá? Eu sei que é vinte, né? É... Porque, assim, ó. O mil são três casas. Então, para três casas, faltou um zero aqui, né? Então, você coloca um zero, ele vira vinte. Mas eu vou fazer a continha. Tem gente aí pedindo para fazer a continha, eu vou fazer. Ah, Tisabel, eu não sei multiplicar zero vírgula zero dois vezes mil. A Tisabel vai ensinar. Vou ensinar nos mínimos detalhes. Dois vezes zero, zero. Dois vezes zero, zero. Dois vezes zero, zero. Dois vezes um, dois. Beleza. Aí, ó. Essas casas de zero aqui, você não precisa fazer, tá? Aí, você só tem que lembrar que existe duas casas após a vírgula. Então, você conta duas casas e coloca a vírgula. Olha só que maravilha. Deu vinte. Vinte litros, né? E agora, dois vírgula quarenta e nove decímetro cúbrico para litro. É só multiplicar dois vírgula quarenta e nove vezes mil. Aprenderam a tática? Vai dar quanto, gente? Dá duzentos e quarenta e nove mais um zero. Dois mil quatrocentos e noventa. Que maravilha. Questão prontíssima. Estuda, gente, essas unidades, tá? A gente precisa muito delas.